Olá pessoal, tudo certo? Todo mundo me ouvindo bem? Aqui são os comentários, nós já vamos iniciar um pouquinho, vou esperar a questão mais técnica. Tudo certinho? Bem pessoal, vou iniciando por aqui então, até a respeito do horário que a gente marcou. Se a gente tiver alguma dificuldade em relação ao vídeo, ao som, por favor comente aqui conosco que a gente dá um ajuste, tá? Bom pessoal, então, iniciando aqui então o nosso webinar de hoje. Primeiramente, bem-vindo a todos. O webinar vai ser comum que a nossa indústria é uma líder de mercado, então, conforme a gente já tinha anunciado. E se você já veio até aqui, é sinal que está à frente de muitas indústrias já, né? E que está focado em tornar essa indústria um destaque no mercado. Então, parabéns por estar consumindo esse conteúdo conosco aqui. Falando um pouquinho de mim então, hoje eu dirijo as operações com foco em marketing digital aqui na Orgânica Digital. Então, faço toda a questão do nosso time e das estratégias de marketing. Hoje também, já sou sócio, a gente já tem mais de 14 anos que eu trabalho em marketing atendendo inúmeros clientes de vários segmentos. Então, basicamente, esse compilado dessa apresentação é contando muito com a nossa experiência, da minha experiência em questões do marketing, estruturação e desenvolvimento de posicionamento de empresas que vocês vão acabar acompanhando. Deixo aqui também os nossos contatos principais aqui, tanto da Orgânica que estão no Instagram, o meu pessoal também. Então, fique bem à vontade. No final, a gente vai ter uma sessão de perguntas aqui no próprio webinar. Mas também para quem quiser me adicionar, mandar uma dúvida, conversar sobre marketing, vendas, posicionamento ou qualquer assunto nisso, eu simplesmente adoro. Enfim, por favor, não hesite em fazer um contato aí. Eu gosto bastante de conversar e ajudar todo mundo aí. E também, ao longo do webinar, se vocês quiserem marcar, compartilhar esse conteúdo, também está liberado, digamos assim, que é tudo certinho. Só menciona aí a Orgânica e a mim que está tudo certo. Eu vou começar, então, com basicamente três avisos, que são importantes aqui para a nossa sequência do webinar. Então, eu vou apresentar ao longo desse webinar uma base teórica, mas também um exemplo prático de como tornamos uma indústria, por exemplo, líder no seu mercado. Esse é um exemplo aqui de basicamente um case que a gente tem, de onde a gente aplicou várias das técnicas que nós vamos comentar aqui. O aviso dois, como já tinha comentado, a gente vai responder algumas perguntas aqui após o conteúdo, então após o webinar e ter uma sessão de perguntas, aqui na caixa de comentários mesmo. Então, fica à vontade também se tiver alguma dúvida ao longo da apresentação. E o que eu acho mais importante, assim, também ao longo do webinar, a gente vai ter três presentes. Eles vão te ajudar a estruturar o posicionamento da sua indústria, ou seja, vão ser arquivos que você consegue também implementar, já são frameworks testados e que a gente utiliza aqui no nosso dia-a-dia e no atendimento de vários clientes que a gente consegue no nosso sistema, que vão ajudar nesse desenvolvimento e posicionamento da sua indústria. Então, de onde surgiu basicamente esse nosso estudo? Então, falando da orgânica digital, então a gente já tem mais de dez anos no mercado, a gente atendeu mais de 250 clientes de diversos perfis, vários nichos e algo nos incomodava muito, principalmente como prestadores, digamos assim, primeiramente como prestadores de serviços e depois como técnicos de marketing e vendas que nós temos do time. Por que que o nosso time, mesmo fazendo o mesmo trabalho, com a mesma sequência basicamente de atividades, ou muito semelhante entre alguns clientes, seja do mesmo segmento ou de outros, alguns tinham resultados ótimos e outros muito ruins. Onde entrava a nossa, até onde nós, como prestadores, estava menos errada, e quanto a indústria podia se desenvolver para entregar também um melhor posicionamento. Então, foi a partir daí que nos deu esse estudo. E o que a gente conseguiu fazer? A gente iniciou uma pesquisa basicamente com nossos, primeiramente nossos clientes, depois com benchmark de mercado e muito estudo. E a gente procurou entender quais as variáveis que impulsionavam essa direção basicamente ao crescimento. E o que também impedir as empresas de crescerem mais. Então, a partir daí que surgiu toda essa questão. A gente percebeu, basicamente e resumidamente, que entre as indústrias principalmente que cresciam, alguns ganhavam as proporções muito surpreendentes positivamente. Ou seja, ótimos resultados. Essas indústrias, basicamente, que tinham esse ótimo resultado, eram carregadas por, basicamente, um propósito muito claro. Seja tornar o mundo melhor, por exemplo. É um propósito que estava muito claro e ela, além de ter propósito, ela divulgava e se posicionava em vantagem por fazer essa divulgação. Então, tinham questões muito importantes por trás de tudo isso. Elas entenderam, basicamente, que a transformação devia ocorrer numa comunicação pessoal, basicamente. De pessoa para pessoa. E para entrar, basicamente, no coração, no desejo delas, elas precisavam, primeiro, respeitar, depois conquistar individualmente, de acordo com os seus gostos. E, basicamente, elas se importavam. Ou seja, elas sabiam que se importar com o cliente, se importar com o provável cliente e a sua comunicação, importava demais na comunicação delas e posicionava elas diferente no mercado. O crescimento dessas empresas, por fazerem esse tipo de atendimento, ficou tão grande e exponencial, que o tradicional, o cliente human to human, ou seja, atendimento muito humanizado, frente a frente, se tornou inviável. Porque a gente precisa, também, de escala para ter esse crescimento e esse ótimo resultado. E elas ficaram presentes nas vidas das pessoas dessa forma, tanto que ela voltou e criou, digamos, uma cultura positiva. Seus valores, sua missão, sua visão de mundo foi muito além das pessoas da organização e passou para a marca. Ou seja, a marca, ela foi muito desejada e, por onde quer que ela esteja, ela estava presente, tanto na entrega do produto, quanto na comunicação dela. As pessoas já sabiam, já se importavam com essa sequência. E essas marcas líderes, basicamente, mudam o nosso mundo, digamos assim, para melhor. Elas fazem muito bem. É muito bom estar, digamos, com pessoas positivas e as marcas da mesma forma. Então, a gente tem esse elemento bem importante. O impacto positivo que elas acabaram gerando, vamos ver uma legião de pessoas que se tornaram, basicamente, fãs da marca. Que aí a gente chega num estágio que é muito relevante. Que além de cliente, se eu sou fã da minha marca, eu vou trazer novos clientes, eu vou divulgar ela espontaneamente. Então, são, basicamente, esses pontos que passaram. E elas sabiam que para conquistar o coração dessas pessoas, elas tinham que ter a confiança, a premissão para entrar nas suas vidas. Então, trazendo um conteúdo positivo quanto a tudo isso. Ignorando o que se sabia ou se acreditava até então, que o início da jornada de transformação era a venda, simplesmente. Ou seja, o contato do meu produto, do que eu entrego com o meu cliente a partir da venda. Mas, a partir dessa questão, não foi bem assim. Ou seja, eu tenho que fazer todo um caminho antes, posicionar a minha empresa para aí sim entregar o produto. Claro que sim de qualidade, uma experiência ótima. E aí ter essa questão. Então, eu invertei essa lógica nas tinhas que elas começaram na venda. E elas acabam inspirando as pessoas a iniciar uma jornada de transformação junto com a marca. Então, acabam criando os fãs, os trilhos dos seus seguidores. Então, são alguns conceitos bem importantes. E elas entenderam também, nesse período, que os estímulos sutis nas vidas das pessoas, se transformando em toda experiência, elas tinham que estar presentes na vida dessas pessoas no momento em que elas mais precisavam. Ou seja, quando elas estão buscando, quando elas estão querendo saber mais, quando elas estão querendo utilizar. Então, tem alguns preceitos muito importantes nesse aspecto. Então, eles estarem presentes na vida das pessoas e estarem nesses momentos. Elas devem entregar muito valor. Num primeiro momento, sem pedir nada em troca. Ou seja, entregando completamente essa questão de valor, de entrega. E, obviamente, sem querer, digamos, já sair uma ação comercial por trás de tudo isso. E, aí, ela consegue colher, digamos, os melhores sentimentos e o espaço no coração das pessoas, de certa forma. Então, esses são os aspectos bem positivos. E, a gente acabou entendendo, nesse processo todo que eu acabei de comentar, que as empresas com propósito, elas têm essa liberdade para mudar o mundo e para conquistar a liderança do seu mercado. Por isso que a gente comentou que a empresa faz a sua indústria liderar no mercado. Esses preceitos são bem importantes. E, uma empresa, a gente chegou na questão que o que a gente acredita que, basicamente, uma empresa tem a dizer o mercado, é o que posiciona e diferencia ela, ajudando esse cliente. Mas, como é que a gente acaba fazendo, basicamente, tudo isso? Quem não chega? E, uma outra questão de conceito que é bem importante. Como a gente faz e por que a gente faz. Existe um estudo da Microsoft Brands que, basicamente, se 77% de marcas, e a gente está falando de empresas e indústrias, desaparecessem hoje, elas não fariam falta nenhuma do mundo e ninguém se lembraria que elas existiram. É bastante forte essa informação, mas, por exemplo, a gente pode pensar no nosso negócio, no sentido, se ele acabasse hoje, ele faria falta para alguém? Algum cliente nosso? Ele se lembraria da gente de que forma? Como que nós estamos hoje presentes na vida dessas pessoas? Então, e o que a gente tem que fazer para estar presente na vida delas? Pois, quando a gente começa a focar muito na questão, simplesmente, do produto e preço, a gente não tem nenhum tipo de lealdade nessa relação. Ou seja, sempre vai ter alguém que pode ter um preço menor, uma inovação no produto, e a gente não tem uma diferenciação clara, se a gente for basear, basicamente, em preço. E, nessa questão também desse estudo, que 36% das marcas estão no coração dos clientes e possuem uma lealdade emocional. Ou seja, não vai ser, basicamente, um grande desconto ou uma super condição ou algo assim que vai me levar para o meu concorrente esse cliente. Por quê? Ele realmente tem essa lealdade, digamos assim, emocional. Então, é muito importante todo esse contexto também. Poucas indústrias se importam atualmente, pelo que a gente nota, e mostrar qual é a sua essência e seus valores para esses clientes. E depois, no finalzinho, eu vou contar um porquê, se você ainda, de repente, não faz isso, deve começar a fazer o quanto antes. Que já temos uma transformação na forma de consumo muito grande. E, basicamente, virar líder, que é o que todos almejam, enfim, ter uma estabilidade e, principalmente, ter uma indústria bem posicionada. O que, basicamente, a gente acaba entendendo? Que nós geramos uma pirâmide. Que a gente notou que vários clientes, quando a gente chegava em algum aspecto dessa pirâmide, acabavam não tendo bons resultados. Por quê? Primeiro, a gente não tinha estratégia empresarial. Ou seja, para gerar, e de forma rápida, simples, a questão da estratégia, que é o básico do básico de toda a indústria. Que, às vezes, a gente passa despercebido. E, principalmente, para os que têm, acabam não divulgando dessa forma. Então, o que acaba acontecendo? Com o Golden Ciclo do Simo Snack, basicamente, ele divide em três aspectos muito relevantes. Ou seja, o primeiro item que você deve se perguntar, seja criar sua empresa ou estruturar ela, por que que você faz? Por que que você faz a sua atividade ou entrega ao seu produto? Propósito e valores, basicamente, dela. Depois, a gente tem que mostrar o nosso método. Ou seja, como é que a gente faz? Eu recordo, vocês devem acompanhar bastante que, como na comunicação atualmente, quando a gente fala de bastidores, de mostrar como é que acontece, uma máquina trabalhando, o pessoal no escritório, isso acaba engajando o público. O pessoal gosta de saber como é feito o produto. Então, ter essa questão, você pode ter um excelente método, vocês inovaram, fizeram todo um processo diferente e acabam não divulgando. Então, isso acaba sendo o conteúdo. Por isso que a gente comentou a questão do conteúdo da empresa, ela está na empresa, ela só não é divulgada. Então, isso é muito relevante, isso acaba engajando tanto o público interno, que também adora essa questão, mas principalmente o externo de saber como é que é feito o produto. e, obviamente, depois trabalhar no qual o benefício que você entrega. Não simplesmente o produto, mas que transformação você faz na vida daquela pessoa com aquele produto. Então, basicamente, se estruturar esses três níveis nesse sentido, ele é muito relevante como estratégia empresarial. Se você não tem essa questão definida, ou muito clara no seu marketing, vendas e produto, provavelmente a sua comunicação não vai ser a mesma, não vai ser a melhor que você pode ter. Então, é importante ter essa visão. O porquê das empresas, então, basicamente, ela acaba revelando a questão dos valores. Então, o que a empresa e a equipe acabam criando, fazendo, e o que o mercado espera que ela crie e faça. Esse elo, quando a gente consegue concentrar e engajar esse público, a gente define, basicamente, os nossos valores, e a gente encontra consumidores semelhantes que também buscam aquilo ou que estão querendo, basicamente, essa transformação. Então, fica muito mais simples atrair clientes que vão valorizar o seu produto quando você divulga o porquê você faz o seu produto. Então, essa é uma primeira questão que é muito relevante. Depois, basicamente, a gente vai entrar no marketing estratégico. Então, depois de definir a estratégia, vamos definir o marketing estratégico. Aqui é fundamental definir como que a sua empresa se comunica com o mercado. Ou seja, a partir daqui, você já tem os seus valores, os seus porquês, os seus como, os seus o quê. Agora é a hora de estruturar uma mensagem única para esse cliente ideal que você almeja. Aqui tem um framework, depois, claro, no final tem a apresentação para baixar, caso o pessoal não consiga anotar agora, enfim. Mas que é um framework básico de criação de propósito. Ou seja, eu consigo sentar com a minha equipe de marketing, de vendas, quem fundou a empresa, basicamente, a gente consegue fazer uma questão inicial de como é que eu começo a comunicar. Ou seja, aqui eu coloco em meu cliente-alvo, que eu declaro, basicamente, qual a necessidade e oportunidade que esse cliente tem. O produto e serviço que a gente quer anunciar, basicamente, nessa sequência. Você pode ter um propósito, basicamente, para cada um. Qual a categoria de produto, a declaração clara de benefício que ele tem. O que ele tem de diferente do concorrente mais próximo, ou o que vocês consideram mais importante. E qual é, basicamente, a oferta, que é diferente do produto. A oferta é a forma de apresentar esse produto. Aqui eu tenho um exemplo de um preenchido. Então, como é que fica ali, basicamente? Então, aqui é um escritório de, basicamente, arquitetura que temos, enfim. Ele tem uma sequência nesse sentido. Então, para quem se foca no design, que precisa de uma casa personalizada, suas necessidades, é o produto que me entrega. O serviço de design de arquitetura. Um produto dele bem claro. Que oferece um design moderno de ponta. Diferente de empresa de arquitetura, como o concorrente dele. A oferta dele equilibra, harmonizamente, uma arquitetura moderna e um primeiro design. Ou seja, é uma forma bem simples de tornar claro o que vocês entregam. Então, esse é um primeiro passo bem importante como base estratégica de marketing. Posicionamento, ainda. É muito importante definir como é que é a voz que a empresa comunica com o cliente. Você pode ver vários exemplos que, daqui a pouco, uma empresa é representada pelo diretor, por uma voz, por alguém que é um porta-voz, uma pessoa da empresa. Ou ela fala sempre com uma equipe. Então, basicamente, tem também essa grande questão. Tem alguns que fazem até um mascote, enfim, algum bonequinho que tenha a imagem da empresa. A gente tem um cliente, por exemplo, na exceção do mascote, que eles têm transporte, turismo, enfim. Que quem se comunica, na verdade, não é a empresa. É o próprio ônibus, por exemplo, que fala nas redes sociais ou no blog. Então, por exemplo, é esse do mascote, mas é uma forma de comunicação, uma forma de atrair um público que utiliza esse tipo de leitura. Então, foi bem bacana e é uma forma de fazer. Ou simplesmente a empresa, corporativo, bem B2B, enfim. Mas é importante ter esse posicionamento para ter uma unidade de comunicação em todos os canais que for fazer. Às vezes, isso parece meio óbvio, mas acaba não acontecendo. Então, a gente tem, se a gente for acompanhar as redes sociais da mesma empresa, parece que são empresas diferentes falando, conteúdos diferentes, mensagens diferentes. Então, ter esse posicionamento, ter essa unidade é muito importante. Depois, como é que eu me posiciono em relação, digamos, ao meu tom de voz. Ou seja, como é que eu escrevo, como é que eu me porto, como é que eu envio uma mensagem para o meu cliente. Eu posso ser acolhedor, encorajador. Aqui tem alguns exemplos, o pessoal tem outros, vários. Mas são alguns exemplos de como é que você pode estruturar isso, já desde agora, após esse webinar. Fazer essa questão de como é que você se comunica. E a partir daqui, essa voz vai estar clara, tanto para redes sociais, quanto para conteúdos no blog, conteúdo no seu site, algum vídeo que você for fazer. Então, é muito importante também ter isso bem claro. Fundamental, com quem nós conversamos, quem é a nossa sequência. Então, aqui tem um exemplo de uma protopersona, que é importante para a gente saber o nosso cliente. E aqui, eu vou fazer uma sequência, que é o primeiro presente, digamos assim. Que é um guia completo que a gente tem de como entender o seu cliente. Isso aqui é um material que a gente utiliza com nossos clientes atualmente, tem dado resultado muito bacana. Em relação também a experiência, ou seja, eu acabo agregando vários papéis. E aqui tem vários, se vocês baixarem o livro, tem várias páginas desse documento. Que você entende, desde os clientes ideais hoje, como é que você faz uma entrevista para identificar a sua persona. Como é que você faz a própria persona, que é o que eu comentei ali. Então, é um exemplo bem claro nesse sentido. E que ajuda muito nessa sequência também, tá? Depois também vai estar na caixa de comentários aí o linkzinho para facilitar para vocês, tá? E aí a gente chega no pilar de canais. Ou seja, a partir do momento que eu tenho a minha estratégia definida, a forma como eu vou me comunicar com o meu público. E quem é meu público, eu vou encontrar ele nos mais diversos canais. Que é a partir daí que vai ser importante a gente identificar onde é a base para o seu cliente. Onde está o seu cliente. E aqui deve ser selecionado. Então, se fará presente, vai ser fundamental ter sinergia com o público e com o posicionamento. Então, essa é uma questão. Então, todo o estudo que a gente faz, e isso foi uma questão muito importante ao longo de todos os projetos que eu comentei anteriormente que nós já passamos. É que muitos clientes chegavam, ah, eu quero divulgar a minha empresa, sei lá, no Instagram. Porque o Instagram vai ser a próxima rede social, tá em alta, tá legal. Só que o público dele não estava lá no Instagram ainda. Então, todo o contato, todo o esforço de marketing feito lá não gerou resultados, pois ele não tinha o resultado a tirar daquela rede social. É só um exemplo, mas que acontece muito, assim, de pessoas querendo, digamos, empresas entrarem na onda de várias questões, várias estratégias que dão certo para alguns nichos, mas não entendem se o seu público está lá antes de fazer isso. Então, é uma questão bem importante. Eu fiz um resuminho aqui bem básico, tá, de algumas das principais, digamos, redes sociais que a gente consegue utilizar, até para facilitar também, caso vocês queiram entender mais sobre cada um, como é que funciona e qual o principal foco. Então, basicamente, o Facebook, por mais que esteja, ou digam, ou tenha tendência de queda, digamos assim, de qualidade, enfim, na questão do público, ele ainda é a maior rede social do mundo. Ou seja, você ainda tem que ter, assim, uma página, ter uma comunicação ali, porque em algum momento alguém vai procurar você ali. Seja para essa sequência de posts, seja para ter mais informações sobre a empresa. Então, é fundamental ainda ter e alimentar essa rede. O que acontece? Em relação a público, a gente tem muito da geração X à geração Y. Então, é um público um pouquinho mais velho que, digamos assim, está presente, mas que para alguns segmentos pode ser muito relevante. E o Facebook entrega muito presença de marca, gera vendas e, obviamente, é passando relacionamento, porque é uma rede social. O Instagram vem, de repente, crescendo muito. Provavelmente, daqui a dois ou três anos, vai ultrapassar o número de usuários do Facebook. Porém, tem um público muito diferente. Ou seja, a geração Y e a geração Z. E aí, tem um público mais jovem e uma forma de comunicação também um pouco diferente, que é um pouco mais despojada, um pouco mais intuitiva na questão criativa. O pessoal gosta de ver, digamos, o lado bom da vida. Eu nunca vi ninguém triste no Instagram. Então, esse tipo de comunicação também tem que ser levada em conta. Ninguém, digamos, basicamente até agora. Ninguém entra no Instagram para reclamar da forma como esse no Facebook. É um exemplo assim, mas que acaba acontecendo. Então, você faz sentido para a sua indústria estar presente aí. Então, também é um canal bem relevante e que, obviamente, vai crescer bastante. O LinkedIn é fundamental na gestão, principalmente, de comunicação B2B. Então, ali tem muito conteúdo, tem relacionamento e tem algo também que as empresas acabam levando ou não abordando muito, que é a questão de aquisição de talentos. Então, a forma que você se posiciona muito com a sua empresa acaba atraindo também talentos além de clientes. Então, é uma boa rede social para também fazer essa divulgação institucional, digamos assim, que acaba tendo essa questão importante. Além de gerar negócio, obviamente, que é um público extremamente qualificado. O YouTube, a gente está acompanhando até aqui um webinar no YouTube. Então, a gente tem muito tira dúvidas, relacionamento e audiovisual, que é um foco. Então, é um público muito geral e que ele ajuda muito a experiência de produto, a saber como comprar um produto. O YouTube, hoje, só perde em buscas para o próprio Google. Ou seja, ele é o segundo local onde o pessoal mais busca por informação. Ou seja, você tem que estar presente ali, tem que fazer os seus videozinhos, se for relevante para o seu negócio. Falando muito do seu produto, da experiência, enfim, da sua empresa como um todo. É muito legal. O Pinterest, ele é, digamos, entre aspas, meio esquecido, pequeninho. Só que ele é uma rede social muito atenta a questões de design e tendência. Então, tem um público extremamente qualificado que só o fato de a sua marca estar lá gera essa questão de autoridade. E, obviamente, tem que ter um ótimo conteúdo para ser bem visto, digamos assim. E é uma rede social que mostra muito tendências. Ou seja, você publica algo e vê que o pessoal acaba pinando, que é a questão lá do Pinterest. Ele acaba querendo aquele tipo de design, aquele tipo de, sei lá, de geladeira, enfim. Mas você sabe que o pessoal salva para ter, digamos, uma experiência de compra. Então, é uma questão bem importante também. O Twitter, ele é muito baseado em relacionamento e traz um posicionamento de muita personalidade para a marca. Ou seja, tem que ter um posicionamento muito claro e uma interação muito grande para ele ter um ótimo resultado. Ele vai no dia a dia, muita notícia, muita questão. Mas é importante estar, de repente, se fizer sentido que a sua empresa está mesmo ali. Muitas vezes vocês não estão seguindo, mas muitas empresas ligadas a serviços são bem ativas no Twitter nesse sentido. E, obviamente, a questão do WhatsApp, que a gente trata aqui como uma rede social, é a questão de comunicação muito facilitada. Fidelização de cliente pode ser feita. Praticidade no contato, pós-venda, muito importante. Agividade no contato, como um saque, enfim, tira dúvidas. Então, são alguns exemplos aqui, bem resumidinho, que são importantes para a gente também salientar e selecionar bem o canal que a gente vai utilizar. E por que as redes sociais? Essa é uma estatística do Lucas Gomes, que eu acabei de seguir também. Que, basicamente, 44% das pessoas checam as redes sociais quando vão ao banheiro, naquele tempinho. 39% quando acordam de madrugada. 32% durante as refeições e 56% quando acordam. Eu posso dizer para vocês que, eu não sei vocês, mas eu faço praticamente tudo isso, tá? Então, é uma questão que está muito presente na nossa vida e a gente acaba sendo impactado por marcas, por posts, por questões que a gente nem percebe. Então, a gente tem como atingir muito o público só nessa questão de redes sociais. Então, é um assunto bem importante. E por que é importante também a gente estar presente? Vou passar um videozinho aqui para vocês e depois eu comento um pouco. Tchau. 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 Tchau Tchau. Eu gosto muito desse vídeo que, para quem quiser ver um pouquinho mais da série do Google, falando sobre micromomentos, ou seja, é muito legal ver isso traduzido porque a gente acaba fazendo esse tipo de situação, então, eu tenho uma dúvida, eu vou buscar, eu tenho uma… sei lá… uma janta de amigos, Eu quero saber o que eu vou levar para agradar todo mundo Então eu sempre vou procurar algo E a gente está muito presente na questão da rede social Da nossa experiência como um todo Então a pergunta é basicamente A sua indústria tem que estar presente nesses momentos Você já mapeou quais são os momentos que levam a uma busca Que pode levar a sua empresa e ao seu produto Então por isso que eu comentei que é toda uma cadeia importante Da gente entender o que acaba precedendo isso E aí a gente consegue trazer uma estratégia de canais mais relevante E eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo na prática De um projeto que a gente fez com o Magnico aqui do Rio Grande do Sul Que é a família Valduga, não sei se você não conhece Se não conhece, recomendo que conheça Que é um produto excelente E aqui eu vou dar um exemplo de como foi estruturado basicamente isso Então qual é a estratégia empresarial da Valduga como um todo Então eles querem oferecer ao consumidor vinhos, espumantes e serviços Que tem alguns outros serviços De alta qualidade, desenvolvendo essas oportunidades E tendo a experiência inovadora no ambiente familiar Com sustentabilidade Essa é a estratégia empresarial como um todo Então a partir daqui gera toda a nossa comunicação Como estratégia, então a gente vai estar presente de forma consistente Em diversos momentos auxiliando no melhor consumo do vinho E de forma acolhedora e simpática Ou seja, levando esse posicionamento de autoridade de liderança Do mundo do vinho nos canais onde nossos clientes estiver Então vocês notam que tem uma sequência nesse sentido Para isso a gente utilizou basicamente esses quatro canais em um primeiro momento Ou seja, eu buscava o meu maior público, digamos assim Que no caso da Valduga é a geração X, digamos assim E Y, de certa forma Então presença de marca, a vendas e o nosso relacionamento No Pinterest a gente fez a comunicação Só que a gente buscava a presença de marca, autoridade e a tendência Naquela entrega de alta qualidade que eu comentei No Google a gente trabalhou conteúdo e campanhas, digamos assim, mídia Porque todo mundo pesquisa lá e tira essas dúvidas Então eu tive presença de marca, autoridade Obviamente focando em vendas também E, obviamente, já iniciando com o canal do meu próximo cliente Ou seja, já estou trabalhando com a minha próxima geração, digamos assim Que vai chegar num status que vai me consumir Já com alguns tipos de produtos específicos ali Então basicamente foi essa a linha de canais Aqui eu tenho um exemplo de um fluxo Depois o pessoal pediu, nós vai ter o webinar também para baixar Mas basicamente a gente trabalhou com atração Nesses clientes, todos movidos por esse propósito Que eu comentei com vocês Então a gente engajou com algumas outras ferramentas de marketing Seja materiais ricos, news, algum tipo de captura Entrega de materiais, que aí foi de acordo com cada campanha Mas basicamente a gente trabalhou muito no conteúdo Tanto de rede social quanto de conteúdo textual Nesse sentido E aí a gente levou para a venda como um todo Aqui tem um exemplo de, somente na questão do Google Que eu falei da questão de SEO Ou seja, posicionamento orgânico Estar presente quando o meu cliente busca O que a gente fez aqui? Ao longo desses pouco mais de três anos Então a gente saiu basicamente do zero Nesse projeto de conteúdo E está hoje batendo em praticamente 200 mil visitas por mês Mas o mais importante que a gente Está presente com os principais termos ligados ao mundo do vinho Então vocês podem fazer o teste ali Provavelmente entre os três primeiros resultados do Google Vai aparecer nos temas principais do vinho Avandu Algum artigo do nosso blog, do nosso e-commerce Que vai levar para lá Então isso está presente nos momentos importantes desse cliente Então aqui eu começo a jornada de compra desse meu cliente E levo o meu posicionamento também Que é muito relevante O que que acontece? No nosso tráfego, como eu já te comentei A gente está batendo em quase 200 mil Novos, digamos assim, consumidores Pessoas descobrindo a nossa marca Interagindo e conhecendo um pouco mais Com isso eu estou economizando, digamos assim Média por mês, quase 190 mil reais Que era o custo de tráfego que eu teria Para atrair todos esses potenciais clientes para o meu site Então eu estou usando o Google ao meu favor nesse sentido Então eu produziu o meu propósito Falei muito sobre como no meu produto Ofereci o meu produto E agora estou, digamos, em tráfego Economizando para atrair esse público também Mas no final, tá É público, é tráfego, economia Mas deu certo em venda Que é o que realmente nos interessa, digamos assim Foi Então basicamente a gente aumentou em quase 7 vezes o número de vendas O ticket médio também aumentou Ou seja, eu não foquei mais tanto em questão de promoção Então a gente teve esse avanço E a gente teve uma taxa de conversão No nosso canal próprio de vendas Que é o e-commerce De quase 4 vezes Então a meta que a gente tinha para 24 meses A gente bateu em 6, basicamente E um dos canais que eu comentei Que eu não vou citar qual Alconçou um ROAS Que é uma provida de marketing De 840% Então foram alguns resultados Trazendo um pouco mais dessa Dessa questão Então a gente estruturou Porque a Valdurbo, por mais que seja uma vinícola É uma indústria de vinhos, sucos, espumantes E acabou se posicionando para o público final E tendo esse resultado Utilizando o potencial, digamos, do digital Então acabamos tendo Projetos bem legais aqui com eles Mais um exemplo, então A OTS Provavelmente todo mundo aí já Já passou por algum elevador Alguma escada rolante da OTS Em alguma vez na vida A gente gerou Divulgou, digamos assim O posicionamento deles Que eles têm mais de 165 anos de empresa Porém eles não tinham uma presença Digamos assim no digital Para atrair ou para divulgar um pouco mais A sua indústria como um todo Então aqui eles acabam trazendo Como basicamente a estratégia empresarial Que eles querem trazer o máximo Do know-how deles Da força da marca Explorando a estrutura de atendimento E tendo essa boa experiência Com a marca como um todo Como estratégico A gente basicamente Quer divulgar O que eles têm de posicionamento interno Então eles têm Muito ligado a criatividade Então eles são muito inovadores Tanto é que eles inventaram Digamos assim, um elevador de segurança Há mais de 160 anos atrás Então eles acreditam muito neles Eles são melhores de muitos Eles se esforçam para ser os melhores E basicamente são os termos Que a gente utiliza para divulgar Para esses usuários Como estratégia Aqui a gente utilizou basicamente Três canais diferentes Por exemplo, da Valduga Mesmo sendo indústria Porque o nosso público É completamente diferente Então aqui a gente Focou basicamente no B2B No LinkedIn Então a gente tem conteúdo Relacionamento E gera slits Basicamente para essa venda O Google basicamente Da mesma forma Então a gente tem que estar presente No Google Tanto em campanhas Quanto em ações orgânicas Do site Do blog E a gente também tem Um primeiro projeto Na questão de vídeos Que ajudam também muito A tirar dúvidas E ter essa experiência Com a marca como um todo E basicamente contar a história E tirar dúvidas E tem esse relacionamento Aqui eu tenho só um E também para contextualizar Que eu estou dando dois exemplos Até por ler essa parte Mas que a Valduga É um projeto de Basicamente três anos E pouquinho Três anos e dois meses A Otis é um projeto De nem quatro meses Então a gente já consegue E o que eu quero mostrar aqui Que basicamente Ajustando o seu posicionamento E escolhendo os canais corretos E tendo essa sinergia E essa unidade na comunicação É possível ter resultados Aqui basicamente Quando a gente iniciou Foi em agosto Então a gente já teve Um crescimento bom Em relação ao tráfego dele Eu não vou poder falar Detalhar as atividades Da estratégia como um todo Porque eu não Não vou ter autorização para isso Por conta do cliente Que a gente tem esses aspectos Mas eu trouxe um pouquinho Dos canais E alguma coisa do resultado Então é por isso De resultado eu posso falar Basicamente aqui De zero A gente começou quatro meses Então a gente tinha Uma meta definida Ali para 12 Vai ser alcançada Em menos de 5 Provavelmente Então nesse período Só com essas atividades Que foram simples De organização do conceito E posicionamento A gente já teve 109 oportunidades de negócio A partir desse canal Que eles não tinham Então não era um canal De aquisição De clientes De leads Que eles tinham Como empresa A gente já teve Basicamente não é um número alto Mas pelo início do projeto Já foi relevante Que 84 mil vendas A partir dessa estratégia Em quatro meses Não é uma questão Uma questão ruim Para a implementação Da primeira estratégia Um dos canais Que a gente colocou Teve um roas positivo De 230% Então também É um indicativo Que a gente está No caminho certo Então nesse período De quatro meses Imagina quando a gente tiver Os três anos Por exemplo Da Valdu Então provavelmente Vai ser bem exponencial Esse resultado E obviamente A questão de posicionamento Da empresa Vai estar bem Preservada no digital Essa questão Dos canais Então mostrei um pouquinho Que é o que eu Digamos domino mais Enfim Que eu adoro comentar Que é a questão Dos canais digital Mas nada Vai adiantar Digamos assim E esse é o Quarto pilar Digamos assim Da nossa pirâmide Que se você fizer Uma ótima estratégia Empresarial Definir Ter o seu marketing Estratégico Os canais perfeitos Uma comunicação Válida E as suas vendas Não entregarem Basicamente O que foi prometido No marketing Ou seja A parte fundamental Que é cumprir A promessa feita E entregar realmente Aquele valor Divulgado E comentado Pela empresa Então Essas são Questões Que tem que ficar Muito Presentes Que por exemplo Não precisa Não é aquela questão De fazer uma ótima Divulgação E ter uma entrega Ruim Um produto ruim Experiência Ruim de produto Não vai Não vai resolver O problema E não vai Tornar a sua empresa Líder Por exemplo Nesse aspecto Porque vai ser conhecido Pela baixa qualidade Da venda Do produto Então isso é muito Relevante Sim E Um aspecto Que vai ajudar E que eu comentei Lá dos fãs Por exemplo Lá do início É ter Além de uma ótima Experiência de vendas Uma retenção Desse cliente Porque senão O que eu acabo fazendo Eu acabo sendo Adquirindo novos E perdendo Adquirindo novos E perdendo Então não é uma Situação saudável E nem econômica Digamos assim Nesses clientes Então ter uma estratégia Para a retenção De clientes Que tiveram Contato com o seu Com o seu posicionamento Compraram essa ideia Digamos assim Se identificaram com a sua empresa Estavam nos canais certos Tiveram uma ótima Excelente experiência Com o seu produto Porém Como é que eu mantenho ele Na minha base Como é que eu mantenho ele Engajado para ele me comprar De novo Para ele divulgar Sobre a minha Sobre a minha empresa E trazer novos clientes Digamos assim Então Porque basicamente Como eu comentei A gente fecha Com chave de ouro E se não tiver uma estratégia De retenção definida Eles não vão nos comprar De novo Então provavelmente A gente tem que trabalhar Nesse aspecto Do funil também Para ajudar vocês nisso Que eu sei que é uma Questão que Empresas tem muita dúvida E muitas dúvidas mesmo Sobre as obrigações De retenção Vou disponibilizar Um material aqui Que é De um dos meus sócios Da Uribank Que é o Estevam Estevam Stunff Que ele é um dos 100 Melhores estrategistas De ICS do mundo Que é Customer Success Então Ele Ele tem uma palestra Que está Exclusiva aqui no nosso canal Que é passo a passo Para construir uma estratégia De Customer Success Ou seja De retenção de clientes Então aqui a gente está tratando Basicamente De aquisição De posicionamento E nessa palestra Do Estevam A gente tem Como reter esse cliente E tornar ele Um fã da sua marca E obviamente Trazer mais e mais clientes E também Para quem Baixar ou se inscrever A gente vai oferecer Um diagnóstico completo Do marketing digital Para os 30 primeiros Como a gente tem Já está no final do ano E o pessoal já está pensando Mais no Natal Temos só 30 vagas Nesse período Nossas agendas Para fazer Então Quem Desejar aí Pode fazer agora Enfim O linkzinho Também já está no comentário Para justamente ajudar vocês A se estruturar Porque Eu não comentei no início Vocês vão ver ali Na questão final Nós na Orgânica A gente gosta muito De compartilhar O conteúdo que a gente tem A gente gosta De ter outras empresas Também crescendo Se desenvolvendo Porque provavelmente Isso vai melhorar Todo o aspecto Tanto da nossa comunicação Como das empresas Como um todo Então a gente acaba Disponibilizando isso Sem compromisso A pessoa pode baixar Aí Bem tranquilo E se alguém quiser Basicamente Ser diagnóstico Também está disponível Para os 30 primeiros E aí Como eu comentei Lá na frente Que eu ia dar Algumas dicas finais Sobre O porquê Importante A gente estar presente Nessa Definir o propósito De nossa empresa E divulgar Muito mais ele E estar presente Muito na nossa Comunicação O fator principal Basicamente Que leva alguém A comprar De acordo com O estudo do Google Não é o produto Mas sim Quem está vendendo ele Ou seja Eu já decidi O que eu vou Que eu vou comprar Eu preciso Sei lá De uma batedeira Mas depois eu vou Ver quem é Que está vendendo ele O que está fazendo Como é que está sendo Essa oferta De acordo com O estudo do Google As pessoas preferem Consideram comprar Em loja conhecida Quase 40% Ou loja que eu já comprei Então 38,7 Então muito Muito próximo Depois tem os itens Que é a loja Que eu pesquisei na internet Olha os canais Novamente aí Loja que alguém me indicou Olha a retenção Aparecendo E aí 8% Que é uma loja desconhecida Mas que tem o produto Que eu quero Então não dão valor Para isso Então a gente está falando De mais de 90% Desses clientes Que a gente pode Implementando algumas Dessas questões Que eu comentei É muito Muito bacana A gente ter isso E que o Google Até o slide é Construa confiança Com essa audiência Então como é que Tu constrói a confiança Entregando muito valor Para ela Entregando o que vocês fazem Como fazem E por que fazem Então são aspectos Bem importantes Outra dica final Consumidor No Brasil A gente Basicamente Em consumo Tem 43% São jovens Ou economicamente ativos Ou seja Dos 25 aos 54 anos Quase metade da população Está nessa faixa etária Que é uma faixa etária Que está presente Digitalmente Digamos assim Porque eles são Os nativos online Ou seja Eles já nasceram Com essa questão Da internet Mesmo que iniciando Já teve computador Na infância Já sabe Como é que funciona Já tem uma confiança Para comprar Pela internet De pesquisar De ter uma Uma questão crítica Digamos assim Então São questões Que a gente tem Que levar em conta Que por que Essa Esses Nativos Já são online E a próxima geração Que é a alfa Já é totalmente digital Esse é o meu Filho João Pedro Ele pega o celular O baralho desbloqueia Olha o conteúdo Que ele quer E ele odeia Olhar a TV Porque tem propaganda Porque ele não consegue Pular a propaganda Então quando ele olha O desenho Ele prefere Enfim gravar Ou olhar ali Porque ele tem Isso de costume E isso vai acabar acontecendo Isso vai estar presente Na nossa vida E onde é que está A sua indústria nisso Porque esse público Seja os nativos digitais Seja a próxima geração Ela mostra cada vez mais Que é um fator decisivo A comprar um produto Saber o propósito Das indústrias Ou seja Eu botei duas matérias Aqui que eu encontrei Tem outras tantas Se você procurar No próprio Google Então Muito É muito importante Para vocês definirem Isso também Porque não é mais Simplesmente A oferta O desconto O produto mais barato O início da relação Na venda Então Esses novos consumidores Que já estão aqui Já fazem essa busca Também procuram propostas Por trás das marcas Tanto é que vocês podem ver Vários líderes Em vários segmentos De serviços Que divulgam demais isso E acabam vendendo muito Então por que não Aplicar também No produto E na indústria Como um todo Ou seja Investir parte da verba Para desenvolver A imagem da empresa E posicionar Ela em consideração do mercado É relevante Demais Que as empresas As indústrias Acabam Cortam uma questão de marketing Vão focar em Gerar ali Gerar contato Na força bruta Só que Você precisa sim Desenvolver essa imagem Ter uma presença digital Em vários canais Que seus clientes estão ali Então Posicionamento Em consideração E imagem da empresa Fundamental também E É muito simples Como é que a gente Começa fazendo isso Eu sei que vários Acabam não fazendo Começa contando Por que que você faz O que você faz Simples Ah eu abri a empresa Porque eu quero ganhar dinheiro Todo mundo quer ganhar dinheiro Nossa por que que tu faz Aquele produto Por que que tu gosta De trabalhar naquilo Por que que aquele produto Que a pessoa Acaba interagindo Vai transformar na vida dela Por que que ela precisa Nessa sequência Então Conte Simplesmente conte Comece a fazer Comece a estruturar seu marketing Dessa forma que eu comentei E depois me conta O que que aconteceu E como eu comentei lá no início Muitas indústrias sim Já estão desenvolvendo Essas ações Elas já estão no mercado Vocês prestaram atenção Digamos assim Agora Vendo um pouquinho Que eu gosto também De acompanhar muito Contribuições Que me faz Me faz pensar muito E me ver Algum tipo de comunicação Com outros olhos E esse é um caso Você vai começar a ver Que algumas empresas Divulgam muito O seu conteúdo O que elas fazem Qual o propósito delas Mas Desenvolve suas ações E ainda assim Dá tempo De começar E liderar o seu mercado O seu nicho O seu segmento Com uma comunicação Mais voltada Ao seu propósito A seus valores E claro Sem esquecer de vender Porque todo mundo Precisa vender E é necessário Nesse sentido Então Dá tempo Para o pessoal De buscar Essa sequência Eu vou Encaminhando aqui Mas basicamente Aqui na orgânica Apresentando um pouquinho Do que a gente faz A gente atende empresas Então Que acabam assumindo Essa responsabilidade Digamos assim E que a gente sabe Que é complexo Crescer Então A gente respeita A gente entende isso E a gente sabe Que cada indústria Cada empresa É diferente Então a gente acaba Traçando esse plano Diferente E a gente acaba Entendendo o momento Como eu comentei com vocês Por exemplo Desses dois exemplos A própria Valdugo Tinha uma comunicação Já no digital Porém muito pequena De presença E a gente acabou Estruturando para a venda Na Otis Ela é uma empresa De mais de 160 anos Indústria Com inúmeros que temos Aqui no Brasil No mundo Enfim Que acabam Negligenciando Entre aspas O digital Porque Acabam fazendo Sempre o mais do mesmo Porque dá certo Sempre vai dar certo Porque elas sabem Como fazer muito bem Aquele canal Off Digamos assim Mas o online Vai vir com tudo E ela precisa Estar posicionada De certa forma Então acabou Iniciando nesse projeto Digamos do online E provavelmente Vai ter bons resultados Com um novo canal De aquisição de vendas Então imagina A sua indústria A sua indústria Que tem uma ótima Representação Com o próprio representante Ponto de venda Centro de distribuição Enfim Pessoas que vendem Ou que vocês Tenham uma ótima relação E ainda agregar O online Para divulgar isso Como um novo canal De aquisição E de receita Para a empresa Então Basicamente tem Essa sequência Que é bem importante Então a gente Acaba ajudando Essas empresas Por meio Da estratégia De marketing A continuar crescendo Então tendo Esse novo canal Essa nova Forma de se comunicar E obviamente Essa forma de se comunicar Uma visão Que chegue diferente De forma correta E personalizada Para esse cliente Ou seja A gente vai atrair Esse cliente Que se identifica Com esses valores E basicamente O que a gente Trabalha muito aqui Que quem é você O que você tem a dizer Naturalmente vai vender Então O maior empecilho Normalmente Que a gente tem Nas próprias indústrias É que elas acabam Não contando O que elas fazem O por que fazem Então Se a gente conseguir Estruturar isso bem Com a estratégia certa A gente consegue Ter essa questão Muito importante Eu tenho mais Algumas questões Para ensinar Para vocês aqui Enfim Para trocar uma ideia Como eu comentei E eu tenho Outro presente Que é basicamente Essas lâminas aqui Que a gente já tinha Comentado Se vocês Que Enfim Quiserem Como eu comentei Tratar comigo No Instagram LinkedIn O próprio Instagram Da Orgânica Também Por favor A gente tem Essa questão Vai ter o comentário Aqui Das lâminas No comentário LinkedIn E como eu comentei Que a gente adora Na Orgânica A gente tem muito presente A questão da educação De falar muito Sobre negócios Mercado Marketing Vendas A gente tem mais De 40 materiais Para ajudar Essa empresa A continuar crescendo Então Tanto no nosso site Nosso blog A gente tem Uma No início De materiais Gratuitos Ebooks Uma série De webinários Como esse Que falam Muito Sobre A questão De como Estruturar Essa comunicação Então Por favor Fiquem à vontade Para acompanhar A gente gosta Muito Dessa Dessa Questão Então Pessoal Agradeço O tempo De vocês Foi Quase Uma Hora Tentando Respeitar Também Do Tempo Que a gente Tinha Comentado Um Pouquinho Ocorrido Aqui Estão Os contatos Do blog Da Orgânica Os meus Contatos Contatos Com o Instagram Da Orgânica Também A gente está No Facebook LinkedIn Também Se quer Trocar Uma Ideia Basicamente E Pessoal Vou Abrir Para Perguntas Aqui Também Pode Podem Inçar No Chat Aqui O O Brian Está Podem Pode Conversar Com Vocês Aqui Na Sequência Sobre o TikTok O Carlos Alberto Ele perguntou Como O TikTok O TikTok É uma Rede social Que está Crescendo Bastante Por exemplo Ela é Muito Semelhante Digamos Assim A experiência Que se tem Com O próprio Instagram E Pinterest Enfim É Para um Público Bem Específico Nesse Primeiro Momento Até Porque Não Está Muito Digamos Muitos Usuários Enfim Mas É um Público Bem Mais Jovem Dependendo Como É Como Eu Comentei Nos Canais É Importante Entender Se Seu Cliente Está Lá Ou Se Vale A Pena Se Posicionar A Partir Dali Já Com Sua Empresa Então É Muito De Estudar A Questão Do Canal Todo Para Se Faz Sentido Para Sua Empresa Mas É Bem Preciante Um Público Bem Jovem E Engajado O Pessoal Passa Boa Tempo O Victor Perguntou Para Ti Se A maior Parte Do Trabalho Dessa Estratégia É Feito Com Mídia Paga E Blog Ou Tem Mais Algumas Coisas Que Tu Quero Acresentar Victor Boa Pergunta Mas Nossa Base Digamos Assim Como A gente Trabalha Muito Na Questão Do 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 SEO Enfim Na Questão Digital De Contar As Histórias Digamos Assim Dos Clientes Sim A gente Trabalha Muito Com Blog Com Conteúdo Porque Ainda Uma Mídia Que Obviamente Traz Toda Que Tráfico Que Eu Te Comentei Na Questão Orgânica Do Google Então Traz Esse Tráfico Entre aspas De Graça Traz Audiência E Eu Consigo Mapear Quais Os Interesses Quais As Duvidas Desse Meu Cliente Pela Leitura De Então Sim Uma Boa Parte É No Blog A Mídia Paga É Muito Importante Para Tanto Divulgar Esses Artigos Então Encontrar Novas Pessoas Que Possam Não Estar No Google Procurando Mas Ela Está Procurando Ou Ela Está Com A Dúvida No Instagram No LinkedIn No Facebook Então Distribuir Esse Conteúdo E Obviamente Também Divulgar O Meu Produto O Propósito A Minha Empresa Por Meio De Campanhas E Mídia Paga Campanhas Sazonais Então Sim Tem Muito Mídia Paga Tem Muito Blog E Claro Da Questão Da Ser Social Mas A Base Sim É Essa Mais Alguma Coisa Isso Aí Bom Pessoal Então Agradeço O Tempo De Todos Espero Que Tenham Gostado Do Conteúdo Como Eu Comentei Fiquem A Vontade Para Nos Seguir Para Me Perguntar Também Se Alguém Não Teve Tempo Aqui Vai Ser O Maior Prazer Falar Com Todo Mundo Aí E Basicamente É Isso Obrigado Pessoal Pelo Pelo Tempo De Vocês E Nos Vemos Por Aí Abraço ? Pelo Pelo Ganoo É Tipo Pelo